Caixa! Caixa! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Falei que ia ser gol! Eu falei! Falei que caralho! Eu acredito! Eu acredito time! Eu acredito! Ei papai! Ei papai! Ei! Ei Bahia! Ei Baianinho! Ei! Ei Baianinho! Ei papai! Ei! Aqui pai ó! Ei Bahia filha da puta! E aí 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 E aí